Olá, eu sou Paula Cunha, esse trabalho trata sobre descentralização fiscal no Brasil após a redemocratização e ele foi conduzido sob orientação do professor Adrián Alba. O objeto central é a própria descentralização fiscal, especificamente então a questão orçamentária e tributária e o objetivo geral foi de apurar o papel do contexto político e econômico no Brasil sobre o reforço ou atenuação da trajetória da descentralização fiscal após a redemocratização, mais especificamente após 88. O que pressupôs especificamente definir o conceito de descentralização fiscal e aí as suas dimensões indicadores, levantar os dados referentes à política fiscal depois da Constituição até o período recente e examinar se essa trajetória privilegiou a autonomia dos níveis subnacionais, ou seja, estados e municípios ou da esfera federal, e aí quais os fatores de influência no caso de alterações dessa trajetória da dependência. O contexto da pesquisa é porque a gente sempre viu movimentos de oscilações no federalismo brasileiro, na ditadura alcançou o momento com maior centralização na união de poder e de competências, e aí na redemocratização você teve uma alteração substancial desse padrão, transferindo o poder para estados e municípios sob o argumento de que isso aumentaria a democracia. A metodologia utilizada na Constituição do Trabalho foi o Process Tracing, que é a análise sistemática de evidências para se responder a uma pergunta de pesquisa, que no caso foi justamente como se deu essa alteração na trajetória da dependência e se houve essa alteração, e isso levando em consideração que o momento em que uma decisão é tomada importa, porque ela vai desencadear os acontecimentos subsequentes, podendo conformar uma trajetória ou não. E aí o ponto de partida foi justamente a redemocratização que mudou esse padrão de centralização e descentralização do modelo federativo brasileiro. Como resultados, foi encontrado conceitualmente que a descentralização fiscal é a transferência de poder sobre tributação e sobre o gasto público para os níveis subnacionais, então é quando você aumenta o nível da autonomia de estados e municípios, é sob o aspecto fiscal, então tanto para arrecadar através de tributos, quanto para gastar, despender aqueles recursos nas suas políticas públicas. E aí as variáveis que possibilitaram a aferição sobre a exceção ou restrição de poder foi a autonomia sobre a arrecadação tributária, então a capacidade de instituir tributos, modificação de alíquota também, bem como a capacidade de legislar sobre esses tributos, a participação de cada nível de governo na receita total arrecadada e a participação da União, estados e municípios nos gastos orçamentários nas principais políticas públicas. Então o que a gente percebeu é que a trajetória da descentralização fiscal, iniciada na redemocratização, institucionalizada na Constituição Federal de 1988, ela foi alterada na década de 90, principalmente por conta da crise macroeconômica do período, então você tinha um nível de poder muito acentuado de estados e municípios, mas você não tinha mecanismos de imposição de responsabilidade fiscal, isso fomentava um cenário inflacionário e de déficit público, então a União, ela de certa forma limita esse comportamento via legislativa e medidas regulatórias, então você vê uma mudança na trajetória nesse período, contudo, com o restabelecimento da estabilidade econômica e política, a trajetória não sofreu mais grandes alterações. Os estados e municípios, eles continuam tendo uma participação crucial no financiamento de políticas públicas, especialmente serviços básicos, tipo educação e saúde, e também assumem uma parcela muito importante da receita arrecadada, principalmente por conta do ICMS. Esses foram os principais resultados da pesquisa. Muito obrigada. Obrigada.